Olá a todos e bem-vindos de volta aqui ao canal. Hoje vou-vos mostrar o que é que eu comprei com 100€ na Primark. Mas antes passamos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever. A Niki está indecisa, se quer entrar, se quer sair. Como é que é amor? Como é que é princesa? Como é que é? Queres entrar? Queres ir para aqui? Queres ir para aqui para o pé de mim? Posso? Pode continuar? Deixas? Vou. Ok, onde é que eu ia? Mas antes passamos para o vídeo, não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram. Dar o like no vídeo, se realmente gostarem e seguir-me também pelo Instagram. Então, no vídeo de hoje eu tenho um haul, digamos assim. Recebi um cartão de 100€ para gastar na Primark. Da Primark? Yes, I know. E eu pensei, por que não fazer assim umas compras mais de outono, mais seasonal compras. Mas eu entretanto apercebo que eu tenho mais do que um destes tipos de hauls. Eu tenho uns quantos que eu tenho acumulado. Portanto, digam-me vocês aqui nos comentários se vocês preferem sim uma coisa gigantesca de haul que iria demorar imenso tempo. Ou se preferem que eu reparta por temas. Porque eu tenho alguns que eu gostava muito de fazer e de vos mostrar. Mas que eu tenho a sensação que se juntar tudo no mesmo, vai-se perder tudo na maioria. Portanto, digam-me vocês aqui nos comentários. Preferem um gigante haul de outono ou preferem a coisa assim mais segmentada? Porque eu tenho assim alguns planos na minha cabeça. Mas hoje vamos estar então a falar da Primark e o que é que eu consegui comprar com 100€ de lá. Lá está, vocês conhecem, vocês sabem que eu vou à Primark mesmo, mesmo, muitas vezes. E desta vez quando eu fui eu pensei, eu preciso de coisas de outono. Portanto, roupa. E eu não fui muito à parte da maquilhagem nem à parte da decoração, que eu também adoro, vocês sabem. Mas isso eu tenho muitas coisas por lá. Aliás, na parte da maquilhagem eu trouxe mais uma outra coisa. Mas o que eu mais trouxe foi mesmo camisolas, porque estavam super, super baratas. E eu gostei mesmo muito. Esta foi uma delas. Vocês conseguem ver. É super... É daquelas muito levezinhas e assim mais compridonas. Só que eu gosto muito de ter este tipo de camisolas, porque dá imenso jeito nesta altura do ano. Porque quando nós vamos... Não sei. Quando nós vamos sair para algum sítio, vamos para a casa de uma amiga, vamos trabalhar, o que seja, acabamos sempre por ter de levar um casaco grande, mas depois por baixo temos de estar minimamente quendinhas ou minimamente aquecidas. E estas camisolas são excelentes para isso, porque são fininhas. Portanto, conseguem usar dentro de algum sítio. E vamos imaginar, num restaurante cheio de gente. Não vai estar particularmente frio de rachar, mas também não vai estar super quente. Por isso, estas camisolas são excelentes para isso. E são ótimas para pôr coisas por cima e fazer assim o layering effect. Eu comprei esta camisola em várias cores. Calma que eu agora vou ter isto de descobrir. Ok. Comprei mais cores do que eu achava. Eu não sei se sou só eu que tenho este síndrome de quando eu gosto de uma coisa, se houver de mais cores eu vou levar as cores quase todas, porque eu acho que é uma questão de síndrome de pessoa com um bocadinho mais pesada, portanto um síndrome de gordinha, digamos assim. Do menos desse lado eu acho que vocês não vão compreender, que é um bocado aquela questão de, se isto me fica bem, eu vou querer várias destas, porque nem sempre este tipo de coisas me ficam bem. Portanto, esta camisola foi o caso. Portanto, eu trouxe assim num beige mais... Como é que eu ia descrever isto? Assim um creme mesmo. Isto é tipo um creme muito bonito. E sim, ela está um bocado transparente, porque eu queria estar a usar outra para o leite aqui por baixo, mas... Estava a lavar. Portanto, vamos com o verde. Vamos fazer assim um momento verde tropa, assim uma coisa mais outono para o verde. Ignorem. Trouxe também esta camisola neste verde, que eu acho lindo. Eu adoro este tipo de verde. Acho que fica super bonito, pelo menos no meu tom de pele. Em morenas é lindo de morrer. E todas estas foram 8€. Eu trouxe tudo em XL, porque eu adoro estas camisolas que fiquem bem largas. Adoro que elas façam isto no ombro, porque eu gosto que elas fiquem assim meio caídas, para mostrar o meu ombro, porque é super sexy e a clavícula e tudo mais. Portanto, eu trouxe isto todas em XL. Isto é um bocado um conselho que eu vos dou quando vocês estão a comprar camisolas largas e que gostem deste género de efeito. Levem a maior que existir. Porque isto não interessa se a manga é tipo comprida demais, que honestamente nem é assim tão comprida. Façam isto e pronto, já está. Não é muito dramático se for grande demais. Eu não me importo muito com os tamanhos, a não ser que eles estejam propositadamente mal feitos. Mas às vezes acontece. Mas eu não me deixo afetar. Portanto, temos a camisola em verde assim, em esmeralda. Temos também em preto, porque eu apercebi-me disto todos os anos, basicamente, que eu não tenho camisolas pretas. Eu tento sempre... Há um dia qualquer que eu pensei, pá, ficava bem aqui, era uma coisa básica, preta, nada de especial, só mesmo uma camisolinha. E depois nunca tenho. Ou tenho padrões, ou tenho coisas escritas à frente, ou tenho umas mangas esquisitas, e nunca consigo ter coisas básicas pretas. E então eu decidi que isto ia ser a altura para arranjar uns quantos básicos. Foi um bocadinho, as compras que eu fiz foram de básicos. Por isso é que eu gostava de mostrar as outras comprinhas que eu fiz, porque já não são assim tão básicos. E assim dá para conjugar, e talvez faça assim um, quem sabe, um styling, vídeo, sei lá, uma cena que vocês gostem, para eu mostrar como é que me visto. Não sei, digam-me vocês. Eu estou para aqui achar que me visto bem, mas talvez não vos interesse nada disso. Portanto, fui pela preta também, exatamente o mesmo tamanho, exatamente o mesmo preço, e depois fui então para uma cinzenta, um cinzenta assim escuro, que eu adoro. Eu adoro este tipo de cinzentos, a sério. Estas são as cores, eu estou a vesti-las, as cores que eu mais gosto de usar, eu sei, eu sou básica, mas honestamente, em termos de básicos, estas coisas dão sempre mesmo muito jeito, e o tecido é muito, muito bom. É super fininho e macio, portanto, uma pessoa está confortável, não pica, não é duro, nem nada, é aquele molinho que... Ai, eu adoro. Eu adoro estas camisolas, estou muito, muito contente com esta compra. De seguida, ainda nas camisolas assim, mais básicas, eu comprei estes dois tipos de camisolas, porque eu senti que preenchiam uma necessidade que eu tinha dos dois lados. Portanto, estas aqui são fininhas, são mais casual para dentro de casa, para dentro do restaurante, uma coisa assim do género, e depois tenho aqui umas um bocadinho mais grossas, mas que acabam por ser assim o mesmo estilo. Então, a camisola é assim, a camisola é assim, é mais comprida também, é mais comprida atrás do que à frente, portanto, dá um efeito muito elegante no corpo, e não se esqueçam, eu acabo de ser uma pessoa que tem um bocadinho mais curvas, se bem que estão a perder peso neste momento, mas eu não deixo de ser uma pessoa com curvas, portanto, eu tenho de me vestir de acordo com o corpo que eu tenho, e da forma em que me vai valorizar os meus assets, portanto, as minhas coisas boas, as minhas, se não me falhar a palavra, continuam assim em frente, Rita. Então, eu trouxe esta camisola em mais cores, esta aqui foi 10€, e também é em XL, e eu gosto imenso, a única coisa que eu digo é, eu usei esta em preto, eu já mostro, também comprei em preto, eu usei-a ontem, e percebi que, assim, estas coisas são tipo polyester, não é? Como devem imaginar, uma camisola custa 10€, não vai ser de cacho de mira, mas, um dos problemas do polyester, além de terem de manter assim as chamas acesas com os deles, para não pegar em fogo, é também a eletricidade estática, a camisola que eu vesti estava cheia de eletricidade estática, eu consegui ouvir aquilo, por acaso não passou para o cabelo, não sei muito bem como, mas estava a fazer aquele efeito colar ao corpo, portanto, eu não sei como é que se tira a eletricidade estática da roupa, eu ainda perguntei à minha avó, eu estava a esperar que ela tivesse assim o conselho da avó para me dar, mas por acaso não tinha neste caso, por isso se vocês souberem alguma coisa que eu possa fazer, para tirar a eletricidade estática da roupa, eu agradecia, porque eu gosto mesmo muito destas camisolas, o problema é que elas vão ter eletricidade estática, que é muito agradável, mas eu adorei o tecido, não pica de todo, que é uma coisa que eu não consigo suportar nas camisolas, é quando elas picam, portanto, a camisola preta também é assim, também tem a zona da frente mais curta que a de trás, e aqui há a volta do pescoço, é super simples, faz assim um decote um bocadinho, nada mais aberto, mas não é tipo isto, não é barco, nem nada disso, mas também não é muito justo e eu gostei imenso. E para além destas duas, também trouxe em amarelo, que eu adoro para esta altura do ano, este amarelo assim mais mostarda, eu sinto que me fica mesmo, mesmo bem com o meu tom de pele, como eu tenho um tom de pele um bocado mais moreno, eu gosto imenso destas cores, que eu acho que sobressai muito bem na minha pele, e o facto de eu ser morena, e ter os olhos castanhos, eu adoro esta cor em mim, o amarelo assim mais vivo, eu gosto imenso no verão, quando eu estou mesmo bronzeada, mas quando é no inverno, eu gosto mesmo de amarelo à mesma, mas tem de ser deste ano, porque senão ela apaga-se na minha pele, e de repente toda eu estou doente. Portanto, foram estas três cores que eu trouxe, desta camisola em específico, eu disse assim, eu compro as coisas repetidas, não tenho que ver o que eu vos diga. E normalmente é mesmo isso que eu faço nas lojas, quando eu vejo alguma coisa que eu gosto, sejam calças, camisolas, t-shirts, o que seja, se eu gosto, eu vou buscar outras cores. Eu tenho várias coisas no meu armário, que eu comprei de várias cores e uso, porque simplesmente gosto do modelo, e então quero tê-lo em várias cores, para poder usar essa peça várias vezes. Tenho uma camisa linda, 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 da Zara, que eu comprei, ainda está de certeza nas lojas, porque foi da nova coleção na altura, que eu acho que é a camisa mais bonita que eu já alguma vez tive, e que eu comprei em duas cores, só não usei mais cores, porque eu não gostei das outras cores, e o tecido deixava de ser. Mas, lá está, eu gostava imenso de fazer assim, um haul do outono, o meu styling de outono, para vos mostrar estas peças todas que eu tenho, porque realmente são coisas que eu decidi, que eu ia para peças mais especiais, e para básicos, e a conjugar as duas coisas. Portanto, neste caso, estamos a ver todos os básicos, e eu entretanto tenho outras peças especiais, que eu também vos queria mostrar. Mas vou fazer esse vídeo, mesmo que vocês não queiram, eu faço esse vídeo, mesmo só para mim. Agora, uma camisola que fez muito sucesso, porque eu entretanto já a usei, e tipo, puse uma fotografia no Instagram, mas vocês não viram a camisola toda, a sério, portanto, esta aqui. Esta camisola é do Harry Potter, como vocês sabem, a Primark tem um caso de amor com o Harry Potter, e esta coleção não foi exceção, eles têm imensas coisas agora deles, assim, mais de pijamas, ou coisas de casa, não é bem pijama, porque isso eles já tiveram, já tem há muito tempo, mas agora tem assim, uma coisa mais de andar por casa, ou relaxado, ou assim, se bem que eu levaria isto para a rua, aliás, até me lembro, tive uma conversa com uma falda creative, em que eu lhe mandei a camisola, disse que ela ia adorar, e ela assim, epá, eu adorava isso, até levava isso para a escola, ou para a faculdade, estava-me a cagar para o que os outros diziam, ao que eu respondi, epá, isto é tão giro, fica mesmo bem no corpo, eu até levava para um evento, e depois ela responde, sim, sim, eu até levava para um casamento, e nós ficámos ali as duas, sério, eu acho que o bonequinho está amoroso, se bem que diz Bifindor, e eu, neste momento, eu não sei bem a que casa é que eu pertenço de Hogwarts, porque eu já não, eu já fiz o teste há muitos, muitos anos atrás, e eu já não me lembro bem, eu tenho a sensação que era Hufflepuff, mas eu não tenho a certeza, eu acho que vou ter de refazer o teste aqui convosco, para vermos qual é que é a minha casa afinal, mas, adorei esta camisola, trouxe no tamanho maior que encontrei também, acho eu, sim, este é o 42-44, fica mesmo grandalhona, mas eu adoro, porque esta não é daquelas que simplesmente são camisolas grandes, e ficam deformes no corpo, eu acho que ela fica mesmo muito bem, e eu vou levar isto para, lá está, para um casamento não diria, mas eu tenciono usar isto no dia-a-dia, na rua, porque eu acho que ela fica muito bonita no corpo, com umas calças assim skinny, para apertar bem as pernas, e depois com uma camisolona por cima, opa, sério, eu fiquei apaixonada, e adorei as cores, porque são mesmo outono, ia-me esquecendo, qual é que foi o preço, qual é que foi o preço, foi 14€, e realmente vale a pena, porque ela é quentinha por dentro, tem aquele pelinho assim, um bocadinho mais quentinho, não é muito quente, mas é um bocadinho mais quente, e o tecido é bom, é mole, não é dura, vocês percebem? passando para outro saco, aqui já não tenho camisolas, aqui são outras coisas, mais uns pequenos extras, que eu apanhei, então, primeiro temos aqui, oi, anda cá, primeiro temos aqui, este cachecol, que tem, para uma ter a forma, tem isto aqui, por isso é que vão estar a ouvir esta coisa, mas eu achei muito, muito giro, achei diferente, por causa da, como é que isto se diz? Isto é um padrão, que ele tem identado no cachecol, e é assim, cor de rosa, eles tinham lá várias cores, eu sou menina para ir lá buscar mais uma ou outra, porque eu gostei mesmo muito de ver como é que isto ficava, isto chama-se Pleat Scarf, e custou 6€, e é neste rosa, e eu achei a cor mesmo muito bonita, para esta altura do ano, com coisas mais escuras, com verdes, com cremes, lá está, acho lindo. E depois temos aqui, três compras, que as mais frequentes aqui no canal, eu sei que vocês vão gostar, então, primeiro, temos a Rose Quartz, sim, eu tive de trazer esta paleta, foi 10€, e é um bocado, a nova rendição, daquelas mini paletas que eu tenho, que já vos mostrei, já fiz vídeo aqui no canal, e eu achei que esta era linda, não podia deixá-la lá. Portanto, digam-me nos comentários, se vocês querem vídeo com esta paleta, parece-me super bonita, as cores parecem mesmo muito engraçadas, e eu adoro, a sério, estou, estou, estou fã, estou ansiosa, quero brincar com isto, mas não quero tocar nela, até saber o que vocês acham, e até saber, se vocês querem mesmo ver um vídeo com isto, porque eu às vezes, faço vídeos com maquilhagem da Primark, e penso, será que eu estou a fazer demais, será que as pessoas querem mesmo ver mais, um vídeo de maquilhagem da Primark, mas eu quero, porque eu pelo menos gostaria de saber, se este tipo de coisas são boas ou não, para gastar então, os nossos 10€, por isso, digam, se querem ver vídeo ou não. Neste vídeo, estou-vos a pedir muitas opiniões, mas, pá, entrámos no outono, eu quero saber, que novas coisas é que eu posso fazer. E depois temos aqui estes dois, que são as últimas compras que eu fiz nesta lista de compras, que é então, um Bowl Makeup Brush Cleaner, exatamente, eu preciso limpar os meus pincéis desesperadamente, principalmente agora depois do Halloween, acredito, eu tenho metado a maquilhar, e está difícil, porque eu agarro um pincel que eu acho que está limpo, e depois meto no meu olho, e não, tem sombra preta, acredito que isso já aconteceu, e eu sou a maior preguiçosa para limpar pincéis, sou mesmo, mas eu tenho de mudar isso, tenho mesmo de me forçar a lavar pincéis, porque eu não tenho zero paciência para isso, portanto, encontrei esta, esta, um bocado de gela com os padrões todos, e eu percebo super interessante para limpar, e depois tenho aqui também o Makeup Brush Cleaning Spray, que é um bocado aquela coisa que vocês usam, ou mesmo para limpar, ou no meu caso, eu acho que é mais assim que eu vou utilizar, que é quando eu estiver a fazer dos looks de maquilhagem, ou assim, posso usar isto para limpar muito rápido, e tirar aquela sombra que está mais proeminente no pincel, não acho que vá servir para lavar a fundo, o pincel, mas eu acho que vai ajudar tipo, entre looks, ou assim de vez em quando, quando eu precisar de tirar uma sombra mais forte de um pincel, uso isto. E pronto, aqui temos o que é que 100€, na Primark me comprou, aliás, foi 98€, mas eu achei que mais valia dizer 100, não é? Tenho 2€ em cartão, não sei no que é que vou usar, mas eu hei de usar em qualquer coisa. É verdade que isto não houve assim uma enorme variedade, mas honestamente, isto são tudo coisas que eu estava mesmo desesperadamente a precisar, portanto, estou muito contente com as minhas compras. Comentem se vocês quiserem mais vídeos destes, talvez a Primark queira presentear-me com outro cartão de 100€, quem sabe? E digam-me também então o que é que vocês acharam do vídeo, digam-me as vossas opiniões sobre aquilo que eu pedi, a sério, eu preciso da vossa ajuda, porque eu estou muito inspirada para fazer coisas do outono, e quero fazer coisas um bocadinho diferentes, portanto, coisas como hauls, e styling hauls do outono, ou coisas assim do género, eu adorava. Por exemplo, estas novidades aqui, são coisas novas, e eu adorava fazer um vídeo a falar-vos sobre isto, não é? Portanto, contem-me tudo aqui nos comentários. Antes de sair embora, então, se ainda não fizeram, não se esqueçam de subscrever o canal, dar o like no vídeo, se realmente tiverem gostado, e de seguir-me também pelo Instagram. E por hoje é tudo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande beijinho, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri